O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou hoje que a reforma da Previdência é uma questão que o Brasil precisa enfrentar. Maia esteve reunido nesse fim de semana com líderes de diversos partidos da base do governo. Juntos, esses partidos teriam cerca de 320 deputados, o que seria suficiente para aprovar a reforma da Previdência. Maia não quis marcar uma data para a votação, mas disse esperar que ela seja feita ainda este ano. Em outra frente, caiu a decisão da Justiça que suspendia as propagandas do governo sobre a reforma da Previdência. A publicidade do governo foi um dos principais temas debatidos em uma audiência pública aqui na Câmara. A Comissão de Legislação Participativa convidou associações de funcionários públicos. Deles, ouviu que a propaganda do governo sobre a reforma da Previdência denigra a imagem dos funcionários públicos. Criar um inimigo em comum, chamar o servidor público do grande privilegiado que trabalha pouco, se aposenta cedo e ganha muito. Enfim, é uma forma de tentar enganar a população a apoiar um projeto de lei que, ao fim e ao cabo, é só prejudicial. Sob argumentos que sequer se fundamentam. A ANFIP, a Associação de Auditores da Receita Federal, apresentou os números e os argumentos. Ou seja, para eles, a reforma não precisaria ser feita. A deputada Érica Cocay concorda. Essa audiência foi extremamente elucidativa para que nós entendêssemos as mentiras que estão pautando essa reforma da Previdência, que só tem, de fato, dois objetivos. Um deles é continuar encaminhando 50% do orçamento brasileiro para pagar juros e serviços da dívida. E o segundo é abrir mercado para quem pode pagar para a Previdência privada. O deputado Carlos Marum defende a reforma da Previdência. Para ele, há sim privilégios. Esse privilégio tem que acabar. Nós precisamos estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria. E não vamos abrir mão de tentar aprovar uma reforma que faça justiça a todos os brasileiros.